Sejam bem-vindos a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil. Estamos na cidade de Valença, esse é o nosso segundo episódio em Valença. Kombi está aqui na frente do quiosque do Boi. E aqui é o pier, não o pier que embarca para a Morte de São Paulo, que é do outro lado. Estamos na parte de cá, que aqui é o pier onde fica a população, carga e descarga, onde abastece a Morte de São Paulo. E tem esse pote bem bacana aqui, a gente conseguiu energia com o quiosque do Boi, que é chamado de Boi também, ali de Boaça, tranquilo. Nós temos que vender hoje, como vocês sabem, o que sustenta o projeto é a nossa lojinha de artesanato. Infelizmente, ultimamente, estamos pegando umas regiões fracas da Bahia, nubrado, baixo temporada, está complicado vender. Nossos pranos de hoje, ir lá do outro lado no pier de embarque e vender alguma coisa. Ou vamos para Guaibim, acompanhar que vai ser um dia bem interessante. Café está pronto, né vida? Já lavamos o louço, o café pronto. Estamos esquentando o pãozinho ali. Lolo, você quer pão quente ou frio? Frio. Frio? Como você quer o pão? Ah! Qual que é o meu? Papai? Só também. E hoje amanheceu um dia chuvoso, choveu pra caramba, agora que deu uma trégua, mas possivelmente a gente vai vendo, ó, tudo cinza. Logo vai vir chuva. E é até complicado montar lojinha, porque a gente leva um muito trabalho pra montar loja. A gente leva aproximadamente uma hora, meia hora pra montar mesinha, deixar tudo bonitinho. Daí chove, tem que desmontar tudo. Mas vamos lá pessoal, Valença, que aqui é um dos locais de embarque para ir pra Morro de São Paulo. E que nem eu falei pra vocês, aqui é a região de embarque e desembarque. Aqui é a região de carga. A parte traseira, tá vendo? Muito caminhão, bebida, caixa, tá vendo? É uma loucura aqui. Tá vendo? Isso aqui tudo vai pras ilhas Boipeba e Morro de São Paulo. Possivelmente tudo Morro de São Paulo. Ó, cerveja. E lá do outro lado é o cais de embarque pra Morro de São Paulo. Isso daqui é uma parte que quase ninguém mostra. Todo mundo quer mostrar a parte turística. E aqui é a parte de logística. Cano. E levam de tudo pessoal. Gás, água, cano, pia, cervejas, móveis, ó. Cerveja, móveis. E os barcos vão aturricados, tá vendo? Olha lá. Mantimento, pão. Aqui, ó. Carregando também. É sofá, ó. Aqui todos os móveis. Esse aqui é o barco da cerveja, ó. Ó a tona de cerveja, tão de escola. Caraca, pão. E lá do outro lado. Onde que vai pra Morro de São Paulo. Lá que é o perdi em barco. Lá do outro lado tô querendo parar a Kombi. Mas parece que tá tão fraco também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E agora vamos lá voltar pra Kombi. Vou tomar um cafezinho. E definir como vai ser o nosso dia. Olha, que loucura esse canto de cá, pessoal. E as pessoas ficam imaginando. Como que chega tanto produto no Morro de São Paulo. Tudo barco. Tudo barco. Por isso que indiretamente tem que ser caro. Que é a logística. É só, chega de, sei lá. Cerveja, pegando mais cerveja. O pessoal bebe lá, hein. Olha aqui, ó. Itaipava, Guaraná, Laranja. Olha. Que loucura. Aqui, ó. Caminhão de frete. Que loucura. Antes de fazermos burrada e montar nossa lojinha num lugar aleatório. Vamos deixar a Kombi Vitória ali. Tá ali no quiosco do Boi. Tá carregando já. E vamos dar uma volta no centro. Analisar o centro. Analisar a orla. Descobrir qual é o melhor lugar pra gente vender. Aqui já catei o cocô da Rana. Vamos lá. Acende a bastante. Vamos pegar esse caminho de cá. Agora é de dia. E vou mostrar tudo pra vocês. Então, pessoal. Saímos de lá. Vamos começar a conhecer uma coisa interessante aqui. Que tem bastante construções históricas. Olha esse exemplo aqui, ó. É uma casa histórica que tem uma vidraçaria embaixo. E a Lolo tá com o cachorrinho. Cadê o cachorrinho, Lolo? O cachorrinho da Lolo. E vamos seguir aqui. Vamos manter a ponte. Lá a gente vai pegar, subir. Vamos para o centro. Mudar um pouquinho. E a dúvida. Ou a gente vende no calçadão. Ou a gente vende pra cá. Eu acabei de conversar com o vendedor de relógio. Ele falou. Cara. Vende no calçadão. Você pode ficar de boa. Boa ou dá ruim. Então, vamos ver. Porque eu tô observando ali o pier. De embarque. Tá meio vazio hoje. E já tá lotado de carro lá, ó. E já tá lotado. E já tá lotado. É, pessoal. Só achei que seria um restaurante popular, mas não é não, é tipo um restaurante particular com almoço de R$10,00, mas indiretamente assim, não é aquele do governo que é de R$2,00, R$3,00, mas vamos lá ver, acho que aqui é uma antiga linha férrea, SFTV, sei lá que você viu isso daqui, e ali tem mais móveis antigos, a 1932, vamos entrar aqui, pessoal, aqui é um, acho que é, ali tem um restaurante popular, aqui, o que é aqui? Sindicato, trabalhos de fiação, aqui é sindicato, aqui é sindicato, aqui é tipo um sindicato com restaurante, esse imóvel antigo, acho que é isso, sindicato com restaurante. Agora, qual que era a história desse imóvel aqui? Então, pessoal, esse restaurante aqui popular, um preço bom, R$15,00, come à vontade, deve ter duas misturas, e aqui, amor? Você sabia que aqui foi o primeiro hospital do país, do Brasil? Não. Hospital de sangue? Porque quando teve a invasão holandesa, lá pra região do Morro de São Paulo, todos os, como fala assim, os soldados, foram trazidos pra cá, e aqui já foi a residência de Dom Pedro, sim, doideira, né, primeiro hospital do país, vamos lá, seguir viagem, e aqui era uma praça linda que não existe mais, né, top, 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 tá vendo, Valência Cultura, 1932, dentro do Lab USA, número 1,5 mil dólares, que lindo, amor, ela vai prov grover comigo, amor, gente, então, é, a Walô passou na lojaencerina de Roche, porque ela adorou as roupas, né, aí a perguntei o valor da vida da mulher, R$45,00, aí, eu falei, mas, se eu próprio tivesse aí depois ela viu a pedra do meu pescoço né e a pedra do meu pescoço do rolo e falou se eu troco pela bunda eu falei lógico daqui a pouco você faz o rolo depois eu vou lá pegar e hoje é uma sexta-feira pessoal olha como que é carregado olha o trânsito e aqui começa o calçadão e aqui o pessoal vende abacaxi vende milho amendoim essas frutas estranhas que não sei o que que é olha que fruta essa daqui deixa eu ver aí depois eu vejo tá muito trânsito e talvez nós trazemos nosso artesanato para cá e olha o fluxo de pessoas que loucura e aqui vai para a igreja e aí por isso que é bom pessoal ir caminhando pra gente ver porque aqui não pode vender nesse calçadão aqui o fiscal tipo assim não toma essa mercadoria mas não pode vender que acontece pessoal vem para rapidinho monta depois sai correndo e pois monta que aquela correria assim entendeu e não é que que é nossa pegada mas vim que aqui é tudo móvel daí quando vem fiscal ele sai possivelmente você consegue vender as transversais caraca o grande amor para o carro é que aquela rua passa carros e o comércio que é forte em muitas frutas o caramba quanta gente e uma coisa que eu percebo o que dá dinheiro é coisa de criança e bolinha os caras vendendo bolinha para ter medo pediu que os pais compra e falar o cara vendendo bolinha no velho elástico e depois para super barato e vende por 10 reais deve comprar por r$ 5 e não repare pessoal estou montando aqui palco para festa beleza e olha que bonito aqui pessoal também tá esse aqui tá em recuperação do teatro municipal de valença olha aqui ó 1910 teatro de de valença bonita hein mas tá fechado tá em restauro também caraca e agora começou a chover de novo aqui na cidade me o nosso esquema de venda aqui mas já pescamos um pouquinho como funciona aqui o calçadão pode vender pode não pode tem que ficar uma coisa móveis talvez você sai para outro canto e se vai fazer na correria e tem muita gente e pelo jeito pico é de manhã daí como funciona a Bahia meio-dia muitos comércio fecha muitos comércio fecha essas coisas assim ó e daí volta só uma hora duas horas da tarde aqui ó e a Michelle tá aqui bora para comer amor e já pegamos wi-fi numa sorveteria ali né amor e a Lolo ganhou cachorrinho de presente já pegamos wi-fi na sorveteria já baixei esse capo no YouTube fiz um monte de coisa e agora vamos na Kombi nossa barulhão para poder almoçar e a Michelle fazer o rolo aqui dentro dela para trocar a pedra por uma blusinha que ela amor vamos lá sim e fala que dó tem uma bicicleta caído no chão daqui a pouco vira um carro e ele e passa por cima da bicicleta levantar ela segura aqui uma coisa que eu falo não custa nada a gentileza a gentileza tá ali na bicicleta caído de alguém que custa levantar não sei quem é a gentileza a gentileza então pessoal eu vou lá pegar meu minha blusinha em troca aí ela queria uma correntinha nessa aqui tá vendo tô levando para ela hein e levando aqui uma pedrinha de brinde e tô levando também aqui é uma pulseirinha para filha dela né ela me chamou que ela queria trocar a correntinha na blusa e eu tô gravando aqui pessoal porque eu não quero sair com a câmera na e aí quando chegar lá eu gravo e ela não quer mostrar o cachorrinho que ela não ganhou beleza é isso aí tá tchau amor fala amor boa troca em pessoal eu fui lá nós já peguei a blusa já é isso aí que a correntinha para ela é para sair com a filha dela só que eu me senti ameaçada e aí tinha dois rapaz micaron lá entendeu e aí eu preferi não gravar porque eu me senti ameaçada não é que eu tivesse né vindo para cá ele vinha atrás de mim né é preferi não gravar mas vou mostrar aqui pra a gente pode chá não segura aqui essa aqui foi a blusa que lindo hein muito bonita né gente eu adorei parabéns amor amor uma troca né você tem um seu presente e uma troca nosso trabalho parabéns ele é queimado também tá vendo é tipo linha queimada vendo tá na ponta ela queima e como de costume o roger sem presente nenhum eu nunca comprei nada para mim é a primeira vez que eu troco com uma coisa na estrada você percebeu que eu não tenho eu não ganho nada é só você amor pensa alguma coisa nesse tempo nesse aqui que eu comprei para mim que eu comprei para mim esse tempo na estrada e a cor que gosta e ela luta toda encantada aqui com o cachorrinho dela aí pessoal hoje a gente dá um presentinho para louco semana e da semana foi esse cachorrinho aqui vim dezessete reais lindo 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 tá mil que brinquedos de ótima qualidade ela o amor né louco gostou do cachorrinho 聲, aqui a casa com o cachorrinho aqui aqui a casa aqui a casa Eu sei O que é isso? Miou nossas vendas de hoje A gente já pegou a fita A gente já pegou a visão que fala, né? Que ali no centro é bom de vender Caminhando, oferecendo Vai ser no próximo episódio Voltamos pra Kombi Almoçamos A Lolo acabou pegando no sono E vem chuva de novo Choveu de novo, tá vendo que tá meio cinza ainda Acabou de passar a chuva Abre e fecha, abre e fecha E a Kombi continua aqui No quiosque do Boi Nossa, que doido E tem um chifre ainda Nem tirei as bicicletas daqui Ai, meu Deus do céu Vou fazer o que? Vou dar uma voltinha pra vocês Agora mostrar um pouquinho aqui Valença Eu quero ficar ali e ver O pessoal embarcando, os barquinhos, essas coisas Um take E tentei entender o que tem em Valença E tá tendo alguma coisa ali na escola É uma escola, uma festa Essa rana é terrorista, pessoal Essa rana Não quer me morder, ó Não, rana Não, meu pé não Meu pé do papai não Vem Vamos dar uma voltinha, pessoal Já fiquei entediado naquela coma Chove, não chove, chove, não chove Meu Deus do céu E tá ligado a tomada Entrando no canso do rapaz Vai acabar expulsando a gente dali A gente é folgado Lá tem um chuveirinho A gente consegue tomar um banho lá ainda Vamos ver qual que é a pegada do cais aqui, ó Tem bastante coisa Dá uma voltinha aqui com a rana Ai, meu dedo, rana Meu Deus do céu, rana Sossega o facho, rana Você dá cada mordida Esse é fase Então Se leva Vamos lá Antes vamos ver Vamos ficar sentado A pegada do cais O pessoal embarca e desembarca Vem, rana E ali tá vendo Ali é o cais embarca Pra ilha de Tinharé A gente fala que é a morro de São Paulo E outras ilhas lá Tem Gamboa Essas coisas assim Aí se parte aqui É uma parte de cargo Vou mostrar pra vocês de manhã E tem uma igreja Lá no alto daquele morro Vou saber que igreja é aquela Pra conhecer E eu vi que lá Tem uma igrejinha Tem uma coisa turística Ali daquele lado também Vou lá conhecer Acho que vou agora Vou dar uma volta por ali Vamos ver qual que é a pegada Aquele cantinho de lá Tem uma torre Os barcos Que diferente, né? Olha Eu fico imaginando Quando a gente estiver em Manaus Deve ser muito doido Manaus E tá bem fraquinho Tá vendo Tem uma lancha ali Esperando o pessoal Que possui vir pra morrer de São Paulo De boaça Agora há pouco Saiu uns barcos Que carrega Tipo morador Uns barquinhos Tipo assim Mais barato E talvez no próximo episódio Descobri o preço Como funciona E vamos tentar Ir para o morro de São Paulo Chegando um barquinho Aquele é barco Com material de construção Cimento Areia Muito doido, né? Aqui tudo é levado Pro barco Olha aqui, ó Esse barco Aqui tem piso Tem um monte de coisa De construção Aqui tá carregando também Cerveja, bebida Essas coisas Rana E a Rana tá aqui Mordendo meu pé Ele tá passando mais um Que é pedra Parece Sucato, olha O cara tem que ser bom Pra dirigir Ele tá vindo outro lá atrás Que massa Que massa Ilha de São Sebastião Aquele de trás Parece de pesca Carregando pedra Que doido Você é doido Caraca Um barco carregando pedra Aqui lá, ó Aquele é de pesca Ilha de São Sebastião Caraca Um barco de pedra Que doido Ilha de São Sebastião E ali tem aquele barco lá Passando outro barco pesqueiro Esse é pesqueiro também E lá atrás O barco pesqueiro Caraca Olha Esse é antiguinho, hein Aquela lancha Possivelmente Vai levar pra Morro de São Paulo Tá vendo? Tem uns caras Com mais cara de playboy Levando caixa de som Um monte de coisa Agora eu vou dar uma caminhada, pessoal Ali atrás Tá o cais Vamos pra essa parte daqui, ó Que eu vi uma praca De ponto turístico Ali na frente Vou tentar descobrir O que que é Vamos ter ali na frente Virando esse Rio Una Caramba Essa parte aqui, pessoal A parte é que eles Aqui tem uns depósitos Nativos Morro de São Paulo Depósito Cororó Um monte de coisa aqui Depósito super zingos E aqui Tá vendo? Aqui ele faz transporte De matéria de construção Olha lá um caché Colocando pedra em saco Alumínio Bloco Que doideira Olha Olha aqui, ó Caraca Que doideira Tá vendo, pessoal? Isso é algo que ninguém mostra Como é que funciona A logística de construção Pra Morro de São Paulo, ó Tá vendo? Ana, 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 Ana E a Ana tá aqui Elétrica, ó Vamos lá, ó Igreja São Pedro E aqui é a igreja de São Pedro Que fica Aqui praticamente É vila de pescadores Tá vendo? Aqui barco de pesca Aqui reforma de barco Vamos ver aqui E tem barco, hein? Reforma de barco Tá vindo rápido demais lá Aqui Igreja de São Pedro Tão fuda Resinas de tipo de dito Aqui, ó Mas praticamente É uma igreja moderna Vamos ver a igreja, Ana, como que é? Vem Tô limpando a igreja Caramba, que bonito, olha E aí Deixa eu ir Vem 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 Então Vem Eu Vou Se 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 Beleza? Vamos ver o que os meninos estão fazendo O Lolo deve estar no Tik Tok E a Michelle deve estar Produzindo No Tik Tok Acabou a vida Essa não seria o meu trabalho Você está doido E o povo não vai oferecer nem 10 reais nela Está muito caro Parabéns amor O Lolo já dormiu Já acordou É difícil para o Lolo dormir de tarde Deixa eu ver como ficou Mostra aí amor Linda hein Parabéns Então pessoal Hoje foi um dia todo enrolado Tudo bugado Mas esse foi o nosso dia Né vida Vamos finalizar por aqui Já tomamos banho aqui no bar do Boi E é isso aí pessoal Amanhã vamos acordar cedo para vender Próximo episódio Vendas Eu me encher de uma geral na Kombi hoje De novo né Vida Cheio de barato Com o SESC Está com um ninho gigante de barato Parece que não tem remédio que resolva E olha que eu estou super organizada Nunca deixa a Kombi suja Eu acho que quando a Kombi fica muito parada no lugar só Aí está muito barato Barato aí Então é isso Até o próximo episódio Dá tchau Lolo Tchau Dá tchau aqui pessoal na câmera Barata Viu Viu Ué As baratas estão andando aqui gente Quase ficar visitando a Kombi Lolo O que foi Lolo Deixa a rana quieta Lolo Já começou a cachorra endiabrada Estava dormindo até agora Só foi Lolo acordar ela Agora começou É isso aí pessoal Até o próximo episódio